Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bolso, que é o Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, depois do nosso último vídeo aí, falando sobre quando poderemos ver Kemi, Zangief e Lily, que são os últimos personagens aí dos 18 que virão no roster base do lançamento do Street Fighter 6, eu vi muita gente comentando sobre quais poderiam ser aí os primeiros personagens que viriam na primeira DLC do jogo, na primeira season, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje, pois eu trouxe, além de algumas informações relacionadas ao próprio Street Fighter 6, como leaks e tudo mais, eu trouxe algumas coisas dos 5 também pra gente poder estabelecer um padrão aqui e tentar aí imaginar quais serão esses 6 personagens que eu imagino que vão ser, tá? Não serão 5 ou 4, mas 6, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Então se você tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês já conhecem o procedimento aí, acesse o nosso site que é o meialua.net pra vocês ficarem ligados nas notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere também se tornar um membro ativo aqui do canal e ter acesso aí a recompensas exclusivas como sorteios que nós vamos fazer nesse ano de 2023, acesse o nosso grupo do WhatsApp lá pra gente poder trocar uma ideia firmeza todo santo dia e também ter o seu nome eternizado na nossa tela final aí dos vídeos, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, galera, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a trocar uma ideia relacionada a isso daqui e para isso, como eu disse lá no início do vídeo, eu vou trazer aqui algumas informações relacionadas às seasons do Street Fighter V que aconteceram aí pra gente durante o tempo de vida desse jogo, né? Então, começando aqui, pessoal, ó, nós tivemos na primeira season, o primeiro pacote de DLCs do Street Fighter V, seis personagens no total, né? Nós tivemos aqui Alex, Gaio, Ibuki, Balrog, Jury e Urien aparecendo, né? Então, reparem só que nós tivemos aqui um total de seis personagens nessa primeira season e aí eu trouxe aqui todas as outras até a última, a número cinco, pra gente poder ver essa questão do número de personagens até a gente chegar no ponto ali do Street Fighter V, onde eu vou mostrar pra vocês mais uma imagem também com personagens pra gente poder ver ali quais podem vir, vamos lá. Aí, na season 2, nós tivemos aqui mais seis personagens, vejam só o padrão aqui acontecendo, ó, em cada uma das seasons, tanto na season 1 quanto na season 2, nós tivemos aí seis personagens, aqui nós tivemos a Kuma, Colin, Ed, Abigail, Menat e nosso querido Zeco também, na season 2 do Street Fighter. Na season 3 aqui, vamos seguindo, nós tivemos também mais seis personagens personagens aí, sendo eles a nossa querida Sakura, Blanka, Falk, Cody, Ji e também o nosso querido Sagat aparecendo. Na season 4, pessoal, nós tivemos mais seis personagens que foram o Kage, a Poison, o Ronda, a Lúcia, o Gil e o nosso querido Seth, nessa versão diferenciada aqui do que a gente viu lá no Street Fighter 4, né? E aí, cara, por fim, pra poder fechar de vez aí, né, o Street Fighter 5, a última season que eles fizeram, que não estava planejada na época, eu lembro que eles comentaram a respeito disso, porque deveria ter se encerrado na 4 e eles decidiram estender isso daí e fazer a season 5 pra ser de fato o fechamento. E aí eles trouxeram aqui cinco personagens, aí já fugiu um pouco do padrão dos seis que a gente viu em todas as outras quatro seasons. Nós tivemos aqui o nosso querido Dan, a Rosie, o Oro, a Akira e o Luke, que foi o último personagem que eles adicionaram aí e eles tinham avisado na época que seria um personagem novo, que ele já teria uma ligação forte aí com a história do Street Fighter 6 e tudo, então por isso que eles trouxeram ele aqui já no 5 pra poder ter essa introdução e a gente já ter um rosto conhecido quando eles anunciassem o Street Fighter 6, né? E aí, cara, nós partimos pro Street Fighter 6 em si, porque nós tivemos ali 18 personagens anunciados no roster base e se vocês bem se lembram, nós tivemos aqui este vazamento que conta com 22 personagens aparecendo aqui e a Capcom já tinha confirmado que esse vazamento é real, entendeu? É verídico mesmo, inclusive todos os personagens que foram apresentados até o momento em termos de design são exatamente o que tá aparecendo aqui pra gente, entendeu? Em termos de aparência, roupas e tudo mais que eles utilizam, então como a Capcom já tinha confirmado, a gente pode utilizar isso aqui até mesmo como base pra gente poder agora pensar em quais personagens vão vir como primeira DLC aí, na primeira season do Street Fighter 6. E se a gente for reparar nessa listinha aqui, meus amigos, ó, todos os que estão aqui e que foram mostrados, os únicos que não apareceram ainda e não irão aparecer são Rachid, Ed, Akuma e Aki. São esses quatro personagens que estão aqui dos 22 que não irão entrar no roster principal e que eu imagino, tá? Que eles possam pegar aí e trazer como uma DLC, como uma Season 1. Eles podem aproveitar o embalo de que isso aqui vazou e tudo mais e fazer mudanças? Podem. Mas levando em consideração aí as informações que nós temos e o tanto que a galera também quer, principalmente o Akuma, eu acredito sim que eles podem utilizar o personagem Akuma, tá? Pra poder encabeçar essa primeira Season, pra justamente chamar a atenção das pessoas e daí eles incluírem também o Ed, o Rashid e a nossa querida Aki. A Aki sendo uma personagem nova do Street Fighter também. A gente já comentou um pouco a respeito dela aqui no canal, acho que já trouxemos até teorias acerca dela, de um envolvimento dela com o Feng, se eu bem me lembro, que a gente comentou. Já o Rashid e o Ed, eles também são figurinhas carimbadas, porque eles estiveram aí no Street Fighter 5. No entanto, no entanto, ainda faltam, pessoal, dois slots de personagens, porque se a Capcom for seguir o padrão que ela seguiu com Street Fighter 5, cada uma dessas Seasons aí vão ter no máximo seis personagens e nesse ponto eu acho que a gente pode desconsiderar a última Season, que foi a 5, porque foi algo que eles quiseram fazer depois, entendeu? Pra poder complementar o negócio ali, pra poder fazer realmente o fechamento do Street Fighter 5, que não estava nos planos. Pelo que eles comentaram na época, nas declarações, a ideia era ir até a Season 4 e aí devido a pandemia e algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento dos seis, eles decidiram fazer mais uma pra poder finalizar de vez. Então, eu acho que o padrão que nós temos que seguir aqui é os dos seis personagens mesmo. E aí, eu penso, e aí eu pergunto pra vocês também. Quais vocês acham que podem ser, se esses quatro que sobraram aqui vierem mesmo na Season 1, os dois últimos personagens pra poder compor esse pacote de DLC? Eu, particularmente, gostaria muito de já ver aparecendo aí um Fei Long da vida, uma Crimson Viper também que não aparece desde o Street Fighter 4, eu gostava do estilo de gameplay da personagem. Embora eu imagine que o Fei Long, eles possam dar uma segurada pra uma outra Season, porque é um personagem que não apareceu no 5, a galera quer muito que ele volte e eles podem utilizá-lo como forma de, assim, encabeçar um pacote de DLC, uma Season e tudo mais, pra justamente chamar a atenção das pessoas, porque se tem pacote de DLC, sim, galera, a Capcom quer que a galera gasta uma grana comprando, infelizmente, né? Então, eles podem utilizar personagens em chaves, assim, tipo o Fei Long, o próprio Akuma e tudo mais, pra poder compor esse pacote de DLC. Então, eu imagino que, se eles não fizerem alterações nesse vazamento, esses 4 personagens aqui, Akuma, Edge, Rashid e Aki, devem compor a primeira DLC e aí eles devem incluir mais 2 pra poder seguir o padrão ali que eles fizeram no Street Fighter 5. E aí, meus amigos, só nos resta esperar o lançamento oficial do Street Fighter 6 que acontece no dia 2 de junho, acabou de aparecer aí na tela pra vocês, pra gente poder ver ali alguns meses depois, no pós-lançamento, quais serão aí os primeiros personagens que vão vir nessa Season 1, na primeiro pacote de DLC, né? E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. Vocês acham que esses 4 personagens que sobraram aqui vão estar nesse pacote DLC no primeiro? Ou vocês acham que eles podem fazer mudanças aqui justamente a poder dar uma ludibriada na gente que já tá imaginando que esses 4 venham? E quais serão os outros 2 pra poder compor os 6 personagens que vocês imaginam que estarão também? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, mais uma vez aí, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado aí pelo apoio nos vídeos também, pelos likes, pelos comentários. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... E fuemos, meus amigos! Tchau, tchau!